A corretora de Mega Man Battle Network foi lançada, e com isso tivemos várias novidades. Infelizmente eu não posso dar minha opinião, porque eu sou pó... Mas com certeza uma das novidades bem interessantes é o modelo 3D do Mega Man, onde ele fala contigo. Boa parte das coisas que ele fala é apenas como guia, mas também ele fala coisas como se fosse seu amigo. Perguntando como você está e como está se sentindo. Então por isso, eu resolvi dublar algumas falas dele. Nem todas as falas estão aqui, eu apenas coloquei as que fossem realmente interessantes para o vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Ah, olá! Eu sou o Mega Man. Eu seria o seu nave enquanto você joga. Você pode se conectar com o Net Battle do outro lado do planeta sempre que quiser. Saiba sociedade com certeza em alguma coisa. Que jogo você quer jogar? Que jogo você vai começar? Certifique-se de manter sua pasta de chips organizada. Quer mais chips? Tente trocar online. Alguém deve ter os chips que você tanto procura. Eu me pergunto o que o Lan está fazendo agora. Toda vez que eu me desconecto, eu penso como é relaxante estar dentro de uma bolsa. Trocando com amigos é outra maneira de se tornar mais poderoso. Você está gastando todo o seu tempo livre comigo? Não que eu esteja reclamando. Então, você está pronto para novos robos ultimamente? Ah, sério? Que legal! Isso faz dois de nós! Então, você está pronto para novos robos ultimamente? Isso é muito legal! Você acha que eu também poderia fazer? Você não quer dormir um pouco? Está ficando um pouco tarde, você sabe. Acho que você deveria usar um Dark Shit. Então, eu te assustei? Dark Mega com certeza é assustador, né? Você pode mudar o meu visual nas configurações. SINCRONIA TOTAL É assim que Rubstyle se parece. O que você achou? Você pode mudar o meu visual nas configurações. Ei, vai com calma! Ei, vai com calma! Você precisa ter mais cuidado com o seu pet. Teve bons sonhos? Nós robôs sonhamos com ovelhas elétricas. Desculpa. Nãoきます diga?' Deixa eu deixar o pés dareiника de verão longange aqui, e aí? Você vai se dar mais logo novamente.